Olá, bem-vindos ao canal, meu nome é Fátima e antes de nós tenho que vos pedir desculpa para não ter publicado nada nos últimos dias, como eu deixei no Instagram e como fiz referência no Instagram, a minha avó tinha falecido em setembro, como era perceptível e como foi perceptível para vocês, porque também gravei um vídeo a falar sobre isso e que foi uma morte que não era esperada, infelizmente o meu avó não conseguiu viver sem ela e faleceu agora em outubro e isto foi um choque muito grande, foi uns dias e umas semanas aqui muito complicadas e tenho que vos agradecer também as mensagens que foram deixando de ficar no Instagram e peço desculpa por não ter publicado nada, mas a vida continua e vou vos agora mostrar os livros que eu quero ver no mês de Novembro. Tenho aqui um atibiar, como vocês viram pela imagem, extremamente grande, extremamente ambiciosa, mas isto são só possíveis leituras para o mês de Novembro. Há livros que eu sei que vou mesmo ver e outros que estão aqui com possíveis leituras. Isto tem nenhuma ordem, um dos livros que vou pretendo ler é A Colher de Ouro, de Jason Maxwell, acho que vou gostar muito deste livro. Outro dos livros que é para ir lendo, eu sei que vou começar, mas não vou acabar em Novembro, é o livro Educar Sem Perder a Cabeça. Um dos livros que eu vou ver é A Libraria dos Gatos Pretos, este livro sei que vou iniciar neste mês, até porque será uma das minhas próximas leituras e acho que vou gostar muito deste livro. Outro dos livros é O Olho de Gato, de Margareta Atwood. De Besta Londa ou Aimia, este livro já está aqui nas tantas para ser ouvido há algum tempo, ainda não o peguei nele, espero que ele me cative. Outro dos livros é Zoveca Abre os Olhos e outro dos livros é Os Últimos Dias do Berlim. Estes últimos livros são aqui mais romanzos históricos e eu ainda não peguei nele, porque isto tudo tem sido aqui uns meses, umas semanas um bocado complicadas e os grandes históricos preciso aqui de estar mesmo com vontade de julgar, porque como requer muita concentração e disposição para a leitura, se eu não estiver aqui com vontade de ler, davam por ser leituras muito maçadoras e também não quero que o livro seja avaliado pelo meu estado de espírito, mas sim pelo que o livro é. Outro dos livros que eu pretendo ler é A Capitoa e este livro eu já o iniciei, estava a gostar muito, só que depois aconteceu o que aconteceu ao meu avô e eu para a leitura, mas é um livro que me estava aqui a cativar e acho que está uma leitura que eu vou gostar muito. Outro dos livros que eu pretendo ler são Coelho Macaco, A Liga de Apocalipse e Coelho Macaco, O Ai Ai Supersónico, foram livros recebidos pela Porta Editora e são aqui livros de banda desenhada para crianças, acho que vão funcionar bem até para descontrair e ser aqui umas leituras mais para descontrair. Outro dos livros que eu pretendo ler é o do Miguel D'Alto, Os Crimes do Verão de 1985, este foi um livro que eu fui a apresentação dele aqui no Porto e está aqui para ser um livro em outubro, em novembro. Outro dos livros que eu pretendo muito ler e este eu sei que vou ler, até porque já iniciei outro livro em e-book, porque só espera que o meu exemplo faz chegue, é o Quebrar o Gelo, que já está encomendado, só que ele ainda não chegou e esta é a continuação, que é o Fogo Selvagem. Eu acho que os livros não são a continuação do outro, não precisamos de ler um para ler o outro, mas as personagens é que estão relacionadas e é tudo aqui, o enredo dos livros estão relacionados, as personagens que entram no outro livro também entram neste e eu queria ler os livros por ordem e está aqui para ser o livro. Depois, outras leituras que eu pretendo realizar, ou melhor, que eu pretendia realizar em novembro, mas como eu iniciei logo novembro com estas obras, até porque são obras mais para descontrair, mais para, sem grande exigência de concentração, até porque são uma delas de novela gráfica, outro mangá e outro livro para crianças e funcionaram muito bem para, me absteri do que estava a viver. Um diabo já é o Estranhão, quem tem uma avó tem tudo, de Álvaro Magalhães, já ouvi este livro, gostei muito. Isto é um livro de contos e funcionou muito bem, mas depois também falo melhor deste livro. Outro dos livros foi o Naruto, o volume 47, este livro já estava aqui nas Tantos para ser lido há algum tempo e precisava aqui de uma leitura que avesse-me de uma assentada só e que me cativasse a história e então peguei neste livro e este livro foi, se calhar de todos, foi o que aconteceu mais coisas num só volume que eu fiquei um bocadinho abananada com um monte de revelações que ocorreram neste volume só. E o outro livro que foi o livro com o qual iniciei, ou melhor, com o qual terminei Outubro e iniciei Novembro é o livro como antes de Alfredo, isto é uma novela gráfica, eu depois irei falar melhor desta novela gráfica num vídeo-opinial, mas também era um dos livros para a TBA e foi um dos livros que eu também já li. Esta é a minha TBA, extremamente ambiciosa para o mês de Novembro, deixem ficar aqui na caixa de comentários se vocês já ouviram algum destes livros ou se fazem gostões de ver, não se esqueçam de deixar de ficar um like enquanto este vídeo, subscrever o canal, enquanto a nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá, tenham boas leituras. Tchau!